Então, a realeza de Atsilut, ela vai lá em cima, investe na clipa Noga, por exemplo, para poder refinar as faíscas que caíram desde o pecado de Adama e Shon, também as 288 faíscas que caíram no Shivirata Kelim, um assunto muito complexo, como Deus criou o mundo, mas de qualquer jeito, essa questão que a Shekinah vai lá e desce para as clipas, para os lugares impuros, é só para refinar o que tem de bom ali dentro dele. Então, a Malchud Atsilut, que é chamada também de Etzadatovará, a árvore do conhecimento do bom e do ruim, não porque ela seja realmente desse nível, mas ela está se investindo nesse nível, está se investindo na clipa Noga, no que é neutro, para poder elevar o que tem de positivo. Então, em relação às Seferô de Atsilut, que não estão descendo, aí realmente a gente chama a expressão divina de árvore do conhecimento do bom e do ruim. Mas é claro que aquilo ali é puro bom. Então, Etzraim é chamado em relação ao nível que não desceu, que é chamado de árvore da vida. Mas não é que aquilo ali que desceu é ruim. Ele só está se investindo nesse lado neutro para poder refinar o que tem de bom. Então, esse investimento da Malchud, na clipa Noga, que é neutra, é a Galuda Shekinah, é o Exida Shekinah, que Deus está lá, num lugar que pode ser usado para o ruim, porque só essa possibilidade de ser usado para o lado negativo já mostra uma ocultação muito grande. Se Deus criou o mundo todo do zero e você chega e pega o arroz com feijão aqui no mundo e você pode fazer algo ruim com isso, já é uma ocultação. Mas, de qualquer jeito, essa ocultação, essa Galuda, esse exílio, é para o bem da Kedushah. Shishalata Adam, que o negativo dominou, Badam, Nu, Adam, superior, que é o positivo, lerá-lo para o mal dele, que a gente vai conseguir tirar a faísca divina, o lado positivo que tem, e o mal vai deixar de existir. E isso que o Uraim Hemnozor escreve, que quando, na época da Áfra do Bom e do Mal, estava dominando, que está falando sobre as pessoas que não eram conhecedoras de Torá, que dominavam, o que quer dizer? É na época da Galuda Shekinah que acaba dando muita influência para os externos dessa clipa Noga, dessa casca neutra, que os agregados sugam de lá, e de lá os sábios do Torá acabam recebendo na Galuda. Ou seja, a maneira como a luz divina está vindo para o mundo, está vindo como se estivesse vitalizando coisas negativas, mas com uma intenção boa. E aí o principal trabalho do ser humano é estudar Torá e Mitzvot, que é exatamente refinar as faíscas. Por estar jogado nesse mundo que tem o negativo, que tem o proibido e permitido, a gente tem que estudar Torá e a gente para refinar, como é sabido do Ariza. E por isso, o principal estudo deles era Iyum, pelo pulo era avaliar, analisar e se aprofundar nas alas rotas, do que pode, do que não pode, tudo isso. Por quê? Porque através desse estudo, toda essa análise, toda com entendimento, a gente sabe que a Torá tem a ver com o Hormá, ela vem da sabedoria de Deus, justamente com o Hormá que você refina. Já Tzilut, que está unida com a Shem, ela se investe na Mahud Tzilut, que é a Torá Oral. A gente sabe que do pai saiu a filha, que o pai é a sabedoria, a filha é a Torá Oral. Que também se investe na Mahud Tzirá, que é as Mishnayotas, Braitot, que a gente sabe que aquele Patonó, que é a Gea Neutra, que tem a ver com o mundo Tzirá. No mundo Tzirá já tem o mal, tem duas versões aqui. Se começa o dato, o conhecimento do bom e do mal, o mal de Noga, existe o positivo e o negativo. No Noga existem duas opções. No mundo Tzirá já tem metade e metade. Tem uma outra versão aqui que fala, que está se falando do mundo da ação, que o mal já é mais forte. Como a sabedoria, ou seja, tudo isso, em outras palavras, a Kormá, a Mishnayot, a Torá, vem do próprio Deus. Ela só se investiu nesse nível, naquele nível, para poder refinar, poder pegar as faíscas. Mas a Torá, ela é puramente sabedoria divina. E aí